Senti na pele, diz ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro sobre espionagem da BIM. Alain Lucena disse à CNN que denunciou espionagem após romper parceria com o filho do ex-presidente e o ex-personal trainer e ex-assessor de negócios de Jair Renan Bolsonaro é um dos citados na representação da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal, STF, como um dos espionados pela Agência Brasileira de Inteligência, a BIM. E não demonstra surpresa. Alain Lucena virou desafeto após romper relações comerciais como o filho mais novo do ex-presidente. A CNN, ele contou que já sabia que era espionado, sei bem disso. Senti na pele. O personal se refere a um episódio de março de 2021, quando identificou um agente da BIM no prédio onde mora. Ele acredita ter sido perseguido por vários pontos da cidade. O carro que eu peguei na minha garagem era a pessoal da BIM, me perseguindo, contou. Acionada. A polícia militar abordou o suspeito, que se identificou como Luiz Felipe Barros Félix, agente da PF cedido para a BIM. O episódio foi registrado em um boletim de ocorrência na polícia civil. Ao ser chamado para prestar esclarecimentos, Félix contou que trabalhava na BIM vinculado diretamente a Alexandre Ramagem, então diretor-geral. O episódio aparece no relatório que serviu de base para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizar a operação que mirou ex-diretor da agência atual deputado federal Ramagem, PLRJ, além de sete agentes da PF cedidos para a BIM. Entre eles, Luiz Felipe Barros Félix. Assim, relata-se que Luiz Felipe Barros Félix, agente de confiança de Alexandre Ramagem, que operava sob suas ordens, exerceu monitoramento, sem causa legítima, sobre Elan Lucena, personal trainer de Jair Renan Bolsonaro, com vistas a livrar este último de investigações já está então em curso no inquérito policial, diz trecho do inquérito da PF. Questionou se Elan Lucena acredita que foi perseguido outras vezes ou apenas nesse episódio. Que eu me lembre, só nesse. Que eu saiba, né? Porque já deveria estar há muito tempo. O azar deles é que peguei no ato, contou. É uma invasão de privacidade. Poderia era processar, avalia o personal. Sociedade. Durante o período em que foi preparador físico de Jair Renan, Elan Lucena teve uma empresa esportiva e atuava como promotor no Camarote 311, projeto ligado ao escritório da empresa Bolsonaro J.R. Eventos e mídia. Dentro do estádio Mané Garrincha, em Brasília. O dono era Jair Renan Filho. Desentendimentos. No entanto, levaram ao rompimento da relação comercial. E Lucena se tornou desafeto do filho do ex-presidente. Outro lado. Em entrevista à CNN, Alexandre Ramagem falou sobre o episódio. Disse que o agente da BIM foi ao local checar onde estava um carro elétrico no valor de R$ 90.000. O que Lucena e Jair Renan tinham o ganhado e não sabiam o paradeiro. E que fez isso a pedido do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, responsável também pela segurança dos filhos de um presidente. Procurada. A defesa de Jair Renan disse que não tem nada a declarar. Os advogados não têm acesso aos inquéritos e tudo mais a especulação.